11 horas e 19 minutos, estamos de volta com mais essa edição do nosso programa da comunidade. Você que está do outro lado, pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. E enquanto isso, você liga, manda seu recado, manda sua mensagem, que a gente está aqui conectado, esperando pela sua ligação. Diz aí, diretor. 11 horas e 19 minutos, nesse domingo, homens armados colocaram um artefato próximo à unidade prisional do Puraquecuara, na zona leste da cidade. É destaque de polícia que a gente traz agora, aqui na tela. Tudo começou na madrugada desse domingo. Segundo a polícia, foram entre 6 a 10 homens armados que tentaram invadir a unidade prisional. Eles atiraram contra os policiais e depois fugiram do local. Apenas dois deles foram presos. As equipes rocão e patrulhamento aqui pela comunidade Bela Vista, né, conseguiram interceptar esse veículo, aonde foi visualizado, né, quatro elementos no interior desse carro, sendo que dois deles conseguiram se evadir para uma área de mato. Dois foram presos, né. E esses dois indivíduos que foram presos, inclusive, o objetivo deles já era atirar fogo, né. Colocar fogo nesse veículo para não deixar pistas. Os suspeitos atiraram contra a guarita com o objetivo de despistar os policiais para que outros três homens colocassem um artefato bem ao lado da unidade prisional. Segundo a polícia, eles queriam resgatar alguns detentos que estão dentro do presídio. Eles ainda tentaram explodir o artefato, mas não conseguiram. Segundo um dos presos, né, que foi apresentado no 14º DIP, eles tinham esse objetivo, né, de tentar libertar alguns presos aqui da UPP. Por causa disso, a polícia também acredita que eles queiram mandar alguma mensagem para os presos da facção criminosa rival, porque o artefato foi colocado no muro próximo a uma área de isolamento onde esses detentos ficam. O grupo Marte foi acionado para destruir o objeto. O artefato vai ser investigado pela perícia da polícia civil. Os dois homens que foram presos são Joel Ferreira Guimarães e Denilson Mendonça do Nascimento, os dois de 19 anos. Eles foram levados para o 14º DIP. A polícia continua os trabalhos para tentar localizar os outros suspeitos que participaram do tiroteio. Isso pra mim é tudo conversa fiada. Eles não queriam nada de negócio de levar ninguém de dentro da unidade prisional do Puraquequara, não. Como é que dois meninos desse, de 19 anos, dois moleques, vão entrar numa empreitada dessa, que é chegar no muro de uma unidade prisional, como é o Puraquequara, pra quebrar o muro, destruir o muro, explodir o muro e fazer o quê? Entrar na unidade e tirar os presos de lá de dentro? Tá bom. Derrubou o muro e vai tirar como o preso de dentro da grade, de dentro da cela? Que história é essa, minha gente? Ah, vai chegar depois. É todo um grupo, é todo um grupo de infratores pra poder entrar e invadir a unidade prisional. Vai todo mundo invadir a unidade prisional do Puraquequara com esse explosivo aí que sequer funcionou, pra entrar lá, render policiais, agentes, render todo mundo, pra poder fazer da fuga a presos de facção criminosa. Não acredito nisso. Eu acho que isso aí é tudo marmelada, foi uma enrolação. Esse buraco é mais embaixo, esse buraco é mais profundo, esse buraco não acaba aí não. Mas enfim, dois moleques foram presos, que não deixam de ter responsabilidade, sim, tem a responsabilidade deles, tanto que já tá à disposição da justiça e ainda faltam dois e a polícia vai investigar aí pra saber, afinal de contas, qual era a intenção desse pessoal. Porque o negócio da fuga, dentro de uma unidade, quatro pessoas chegam lá na unidade prisional do Puraquequara pra explodir o muro, despistar guarda armada, porque são policiais que estão armados, e aí pra entrar lá, dois estavam despistando, dois iam explodir, fazer o quê? Iam entrar os dois, assim, enquanto os dois estavam lá atirando? E aí lá dentro eles iam fazer o quê? Explodir também lá a grávida pra poder tirar o pessoal, não sei. Mas enfim, a polícia tá investigando, inclusive a Secretaria de Inteligência, porque dentro da unidade prisional do Puraquequara tem também inteligência. E aí, exatamente, o diretor tá trazendo, o diretor está na minha sintonia. O diretor traz agora aqui, olha só, houve o Ivan Nascimento dizendo aqui no meu ouvido, de repente isso aí foi estratégia pra despistar outra coisa. Concordo, com isso eu concordo. Foi estratégia pra despistar outra coisa. Agora, me dizer que esses dois aqui, que foram os que pregaram lá o explosivo lá no muro, iam explodir o muro, abriu, abriu o muro, e aí vão entrar dentro da penitenciária pra liberar presos lá de dentro? Esses dois moleques, dois moleques de 19 anos, vão ter essa noção, não lá dentro a gente vai quebrar a grade, vai acabar com tudo, vai explodir tudo, e vai pegar os nossos amiguinhos, nossos colegas de lá dentro? Passa-me, por favor, isso aí não. Eu não acredito nisso, não. Não acredito, não. Isso aí é pra disfarçar uma outra coisa, a gente não sabe ainda, mas vai saber o que é. Agora, que era pra liberar presos, esses dois moleques aqui, não. Porque os outros dois estavam lá trocando tiro. E aí, eles iam dar a volta? Tá lá, a polícia lá, identificando, iam dar a volta pra entrar também no buraco ali? Que mutu! Ah, tá! Não! Não, não, não acredito, não acredito. O diretor tá dizendo que tinha mais gente na Mutuca esperando. E eles não apareceram na hora, não acredito. Ai, filme! Esse pessoal, olha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Já teve caso de prisões de 5, 6, 7 pessoas, E o delegado achar livro do FBI dentro da casa lá dos bandidos. Achar formas de fugir da cadeia, de fazer crime organizado, ou sei lá o que, lá dentro do livro. Mano, esse pessoal não tem... Eles são organizados, porque eles têm que se organizar mesmo, porque se desorganizar não funciona. Mas querer usar a cabeça do pessoal do FBI, que é a Polícia Federal Americana, pra poder fazer ação de liberar colega com pincha preso lá na penitenciária, não acredito nisso. Isso aqui é pra despistar outra coisa, a gente não sabe ainda, mas vai saber. Que lá dentro das unidades prisionais, todas as unidades prisionais têm um serviço de inteligência. Então os presos estão achando, que estão conversando lá dentro, que ninguém tá sabendo? Tá sabendo sim. Todas as articulações que acontecem dentro das unidades prisionais, são de conhecimento da polícia. A polícia tá sabendo o que tá acontecendo. Então não fica achando que a polícia é ingênua, que porque você foi preso, tá aí dentro, segura aqui, a gente pode confabular aqui à vontade, que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Pode ter certeza. A polícia não vai deixar correr frouxo, não. Não deixa correr frouxo, não. 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e liga pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Por falar em briga, bandido, todo mundo se matando, querendo morrer e tudo, a polícia, a polícia e o corpo de bombeiros fizeram buscas em uma área de mato do Viver Melhor na Zona Norte. Esse local, na semana passada, foi apontado como um cemitério clandestino. Cemitério clandestino pra enterrar a gente de bem? Não. Pra enterrar aquelas pessoas executadas em organizações criminosas. É destaque que a gente vai trazer agora aqui na tela. Vamos acompanhar. Homens do corpo de bombeiros e do canil da polícia militar, com a ajuda de um canfarejador, percorreram essa área de mata. A polícia chegou até o local depois de prender quatro traficantes do Viver Melhor. Nós temos uma investigação que já tem alguns meses, né? Tem um corpo desaparecido desde dezembro e durante essa semana a delegacia de homicídio cumpriu alguns mandatos de prisão, né? Das possíveis pessoas que teriam participado desse homicídio. E eles não relataram de fato que esse era o local onde eram enterradas pessoas, na verdade, eram torturadas, mortas e enterradas aí mesmo. Três locais foram escavados pelos bombeiros, mas nenhum corpo foi encontrado. Não foi encontrado porque não quiseram que encontrasse, né? Eu tenho a impressão que isso acontece sim. Não existe mais área de desova aqui na nossa cidade. Antigamente a gente sabia que existia ali, Tarumã era uma área de desova, né? Ali, os locais ali mais longe, ali da Torquato e Tapajós, era uma área de desova. Com essa expansão da sociedade, todo mundo morando cada vez mais nessas áreas de mata, próxima à área urbana, não tem mais área de desova. Então, o que eles têm que fazer? Têm que achar um lugar para matar todo mundo e já enterrar ali mesmo, para poder escapar com esse corpo. Então, eu tenho a impressão que vão achar sim esse cemitério e que deve ter sim um lugar. A gente só não encontrou ainda o momento e o local para poder identificar, mas que deve ter, deve mesmo. 11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que tem dica. Tem dica aqui na nossa tela. Fica ligado, você que tem do outro lado, porque dica é comigo. Vem cá, vem. Olha só, gente, nada de ficar com dor nas pernas, hein? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço que as varizes provocam, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar e logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Adorei. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E para você ter resultados ainda mais rápidos naquelas dores nas pernas, o novo varicel comprimidos, você tem que associar com o varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias, mas a preços promocionais somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente está falando agora de varicel, de qualidade de vida, menos dor na perna. Mas sabia que o sobrepeso também causa aquela dorzinha na perna? Tem muita gente que se livrou de um monte de peso aí que estava atrapalhando a vida, atrapalhando o lazer, atrapalhando o namoro. E está curtindo uma nova etapa da vida. Foi a final do Manaus mais saudável que aconteceu no sábado. Vamos acompanhar como é que foi? Roda para mim. Risos, emoção e superação. O Manaus mais saudável é considerado o maior programa de emagrecimento do Brasil. Da primeira edição até agora, são cerca de 5 toneladas de gordura perdidas. A 5ª edição, como as outras, foi um grande sucesso. Nós eliminamos bastante peso, que é a nossa meta, e dá qualidade de vida para essas pessoas. Para os participantes foram três meses de muita força de vontade e disciplina. No encerramento, os componentes das sete equipes foram premiados nas categorias menos peso, menos percentual de gordura e equipe. Gabriela pesava 102 quilos e perdeu 23. Ela comemora os 79 quilos e o prêmio de 2 mil reais. É incrível perder 23 quilos em 90 dias. É muito difícil, mas é um esforço que vale muito a pena. Fran convenceu a categoria menos peso, dos 141 quilos. Ele eliminou 31. Agora, com 110, ele pretende continuar no programa. Processo árduo, mas graças a Deus bem gratificante. Chegamos no nosso objetivo. Somos campeões do Maranhão Mais Saudável e, graças a Deus, o campeão da vida. Mudei de vida, graças a Deus. Quem quiser participar da 6ª edição, as inscrições estão abertas. Estamos abrindo já a 6ª edição do maior programa de emagrecimento do Brasil. É o único programa que elimina uma tonelada de gordura a cada três meses. 11 horas e 31 minutos. Veio todo mundo para cá. Agora todo mundo me carrega, por favor. Ele tira, gente, a conversa. Não vai acontecer. Marcelo, Sálvia, Gabi, o Franco, o Yusana, James, Roberto, Alberto, Sidney, a Josi, Jona. Gente, todo mundo aqui mais magro. Que coisa impressionante, gente. Até eu estou me sentindo mais magro depois desse pessoal. E olha que eu nem emagreci nada. Marcelo, que sucesso, graças a Deus. Sucesso absoluto. Realmente a turma veio para bater todos os recordes do Maranhão Mais Saudável. Que show, né? Toda edição é isso, né? Toda edição ele acha que não vai bater recorde, ele pega e bate mais um recorde. Franco. Oi. Franco, quantos quilos você perdeu em três meses? 31,7 kg. Minha Nossa Senhora, gente do céu. 31 quilos. Novo homem, graças a Deus. Um novo homem. É a primeira edição. Com a Sálvia e a Sálvia, né? É, a Sálvia está aqui. Minha pequetitita está aqui também. Franco, tu entraste na quarta edição também, não entrou? Não, não. Essa é a primeira edição e já perdeu 30 quilos. É. Foi difícil. Muito difícil. Muito difícil. Até porque eu trabalho com alimentação, tenho uma pizzaria, Franco's Pizza. E era uma tentação a cada dia, mas a gente conseguiu superar, tinha um objetivo que era emagrecer e chegamos lá, graças a Deus. Mostra o antes e o depois do Franco. Olha só, gente. Meu Deus, está muito melhor, Franco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também acho. Não, tu não fosse o tipão ali da esquerda, mas agora tu está muito melhor, entendeu? Ainda bem. Fique assim. Pode deixar. Para melhor, tá? Vou ir na sexta edição aqui também. Vai, quer perder mais alguma coisa? Quero perder mais uns 18 quilos. Tudo isso? Vamos ganhar massa magra, né? Depois pensa tudo isso, né, Sálvia? Passa aqui o telefone para a Gabi. Telefone já, microfone. Eu troco sanfona com saxofone, né, mãe? O que é o microfone com telefone? Gabi, você perdeu o percentual de gordura ou mais peso também? Peso. Eu emagreci 23, 284. Nossa, mostra o antes e o depois da Gabi. Olha aí, 23 quilos em 3 meses, Gabi. Foi a primeira vez que tu participou também? Foi, foi a primeira vez que eu participei. Estou muito satisfeita, devo muito ao Marcelo e aí o Sanna, mas no próximo eu estou aí, porque agora eu vou brigar com o percentual de gordura. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A Josi foi que ganhou o percentual de gordura? Eu vou já falar contigo, Josi. Segura aí, porque já tem gente para disputar. Vai te roubar esse cinturão. E ele é cinturão? Cinturão é pior do que cinturão de MMA. É pior do que cinturão de UFC, gente. Eu nunca vi um cinturão tão disputado. Vou te falar uma coisa, viu? Olha aí, olha o cinturão, rosinha ainda, né? Que tem que ser patricinha o cinturão. Não é assim, não. Deixa eu falar aqui com o Sanna rapidinho. O Sanna está desmitado de lapela, né? Segura aqui para mim. Fica contigo aí, rapidinho. E o Sanna que emagreceu, a Gabi. Gabi, Gabi. E aí, como é que era a dieta da Gabi? Ela foi uma aluna de... Ela foi uma paciente difícil? Não, pelo contrário. Ela foi muito determinada. Primeiro até que eu comentei hoje. Ela, na primeira consulta, ela disse, isso é verdade? Esses resultados são verdade? Eu falei, tudo é de verdade. Você vai ver. No entanto que ela saiu campeã e ela sempre foi muito determinada. E o Sanna, o que eu tenho que fazer? Sempre foi assim, todo o plano. E o Sanna, não está dando certo. Volta comigo. A gente ajusta. Vai ajustando, porque o plano alimentar tem que ser ajustado. Né? No primeiro mês, na outra semana. Uma hora o corpo não responde, retorna, para a gente modificar o plano alimentar. E assim a gente vai levando, né? Enfrentando as dificuldades que é no decorrer dos três meses. A intenção era perder quantos quilos? A gente está acima da meta, né? Nossa meta era 20, foi 23, então... Porque sabe o que é a lagagueja? Porque esse pessoal funciona o negócio de um câmbio negro, no fundo. Câmbio negro não. O mercado não é mercado negro não. É um negócio assim, meio tipo de máfia. Que ninguém diz. É um bando de mafiosos, esse pessoal. Eu sempre, porque eu já tive amigos, que já participaram, né? E que eles diziam, precisava ver. Meu irmão, era uma pessoa que ficava arquitetando. Depois ia para o fulano que eu engordei, sem ter engordado. Eles acreditam nisso. Malhava escondido. Eu dava carona com o ciclônico, que está aqui na minha hora da esquerda. Eu vou malhar, mas a gente vai dizer que a gente vai almoçar. A gente saia daqui da TV, a gente vai, vamos almoçar. Mentira, eu ficava com fome. Eu ficava com fome. E ele ia malhar na academia. Vinha que malhava três vezes ao dia, gente. Isso é uma máfia esse pessoal. Deus me perdoe, eu tenho medo desse porno. Sabe, emagreceu o Franco? Sim, emagreci o Franco. Quanto foi, qual era a meta do Franco? Pode ser agora que acabou, tá, minha gente? Aqui dentro da TV, as combinações agora já acabaram. Na verdade, Márcia, eu não trabalho traçando metas, né? Na verdade, a minha meta particular era 40. A tua meta particular era 40? Particular com ele. Só que eu não podia mexer no psicológico dele, então... Ele não sabia? Ele não sabia. Ele está sabendo hoje. Ele está sabendo hoje. Ele está vendo a notícia que você está recebendo aqui, né? 40, ele perdeu 31, não foi? 31 quilos. 31,700. Mas o Franco já vinha num processo de emagrecimento. Quando ele entrou para o Manaus mais saudável, ele perdeu 31. Mas ao todo, em 4 ou 5 meses, ele já tinha... Ele, com o Manaus mais saudável, perdeu 46 quilos. Qual foi o estalo que te deu para tu dizer, já chega, já... Não quero mais ser um tipão grande, eu quero ser um tipão assim, pequeno. Qual é? Qual foi o estalo? Qualidade de vida, né? Eu já não estava conseguindo trabalhar direito, porque... Eu disse que tem restaurante, dorme tarde, aí eu não conseguia dormir direito, acorda de noite, não sei o quê, roncava muito. Aí eu disse, não, eu tenho que cuidar de mim. Já está na hora de... Sou casado. Nossa, como é o nome da tua esposa? É Camila. Camila, minha filha, Camila. Por que não trouxemos Camila? Por que não trouxemos Camila para ver como é que está a vida hoje, Camila? Márcia, é bacana salientar que o franco, ele é vaidoso, tá? Então eu peguei justamente aí, na vaidade. Pegou na vaidade. Ele é vaidoso, ele é bonito, né? Então, eu fui logo por esse caminho e deu muito certo. Deu muito certo. A Sálvia tem disso, viu? Porque a Sálvia também já fiz nutrição com a Sálvia aqui. Com a Sálvia tem esse negócio, sim. Só olhava no olho de Ivan Nascimento e falava assim, Ivan, porra Ivan, vai ficar assim feio, cara. E fica bonito. O Ivan chegava doido nessa TV, eu não posso ser feio, eu não posso ser feio. Era assim, era mais ou menos assim. Cadê a magrela do percentual daqui? Quem foi que fez magrecer aqui do percentual de gordura? A Jô, né? Isso, Jô. Jô, quanto de percentual tu tinha quando começou e quanto tu está hoje? Eu estava com 45% de gordura, quer dizer, o corpo era... Minha nossa senhora, peraí lá. Era só gordura. Tu tinha quase a metade do teu corpo. Quase a metade. Só de gordura. Só de gordura. Lembrando que a gente tem osso, a gente tem músculo, a gente tem os órgãos. Exato. Tem tudo isso para poder fazer a composição do nosso corpo e ela metade era gordura. Coloca ela aí no ar para mim. Manazinha, gente, cadê a barriga dela? Olha o diretor, agora a gente já pode falar porque não pertence mais a ela. O diretor dizendo, olha o tamanho do bucho. Não tem mais bucho. Parecia que estava grávida. Inclusive, muita gente me perguntava, está grávida, né? Que coisa mais... Já ainda não. Peraí, que coisa mais indiscreta esse pessoal que pergunta da mulher se está grávida e a mulher está gorda. Fica a dica, não faça isso. Eu já fiz isso. No ar, ao vivo. Que é pior. Eu falei, olha, está grávida? Não, não, estou gorda. Mas está linda assim mesmo. Eu tive, não tem saída para isso. Você pediu para fazer o quê? Eu quase que falo para a Cristiana do Loureiro, o Cris, me tira do ar, Cris. Tira o problema do ar para eu chorar. Mas ainda bem que não tirou, não. E agora está com quanto? Perdi 12,3% de gordura. Estou com 33% de gordura. Gente, olha só como é que... E quantos de quilos? Você perdeu peso também, né? 16,893 kg. Perdeu 16 kg e 12% de gordura. E agora está com 33. 33%. Quem te treinou foi o Lucas do Estúdio Personal. Foi o Jaime? O Jaime. O Jaime, Jaime, Jaime. Como é que você trabalhou a composição corporal dela? Como era o treino dela? Já que ela entrou para perder peso, né? Ou desde o início você já queria perder? Não, o meu objetivo era perder peso. Eu queria perder peso na balança. Tanto que eu dizia para ele, eu não estou conseguindo perder peso. Ele dizia, calma, você está perdendo percentual de gordura, que isso é muito importante. É fundamental. E eu ficava desesperada. Não, eu quero perder na balança, pelo amor de Deus. A gente é muito apegada. E o Sana também, que é a minha nutricionista linda. A gente é apegada à balança. A gente é apegada. James, como foi o treino dele? O treino dela foi, assim, foi extremamente importante, né? Trabalhar o exercício aeróbico, né? O exercício aeróbico e o neuromuscular, né? Que realmente trabalha também tanto a musculatura, né? Quanto a parte aeróbica, né? Trabalha justamente a perca do percentual gordo, né? De gordura. Então, assim, ela foi uma aluna bem dedicada, né? E, assim, esforçada, né? Acima de tudo, assim, ela ia para lá e trabalhava e começava a se pesar. Então, ela ficou um negócio neurótico porque ela não estava perdendo, né? Ela estava segurando aquela medida, né? Aquela... Mas tu perdes da fita médica. Justamente. Aí eu... Foi como ela falou, né? Perder medida. E aí que eu fui... Ela conversando também com a Yusana e com o Jaime, eles me explicaram. Não, você está perdendo o que é muito importante, que é o percentual de gordura e também as medidas. Aí que eu fui entender, né? Que tem um... É todo um processo. Eu odeio. Eu odeio. Eu queria fazer uma caveira para esse percentual de gordura. Eu odeio esse percentual de gordura. Se ele se personificasse, esse filho da mãe, eu guisava ele todinho assim, ó. Se ele parecesse na minha frente, eu guisava todinho. Mas não é. Está dentro de mim, né? E o que eles explicaram, né? Que é até a parte mais difícil de fazer é justamente essa perda do percentual de gordura. É todo dia, é você ganhar massa muscular, é você ficar ligado na alimentação, comer proteína. É uma luta isso. Já calma, tá, Marcelo? Porque eu estou falando com o pessoal. Márcia, é importante falar que o ser, cada um tem uma característica em função das fibras musculares. Então, tem pacientes que tem mais essa predisposição a perder peso, tem pacientes que tem mais predisposição a perder, a ganhar músculo. E tem pacientes que tem predisposição a perder peso e perder gordura. Perde a massa magra, que é o músculo, e perde também a gordura. É uma onda isso, viu? Os dois meninos são da Ducas, né? E vocês treinaram quem? O Jonas. O Jonas é esse aqui, que está com o cinto preto, porque ele não é Mauricinho, ele é faca na caveira. A gente aqui é Patricinha, põe o cinto rosa, né, Marcelo? Vamos montar essa cor desse cinto, que ninguém aqui é Patricinha não, que a bicha ralou pra cacete. E aí o Jonas está com o cinto preto, que é a faca na caveira, e perdeu o percentual de gordura também, né, Jonas? Quanto tu estava quando tu entrou na quinta edição? 29.9. Quase 30% de percentual de gordura, o que para o homem é um número altíssimo, porque é característica do homem ter mais massa magra, né, Marcelo? Isso, exatamente. E ele estava com 29.9. Isso. E eles são guerreiros. Ele é um guerreiro por quê? Porque eu vou falar uma coisa. Fala aí. É por isso que todos os dois foram dois guerreiros, todo mundo foi guerreiro, que reduziu o peso, que faz todo mundo mais saudável. Mas por que cinturão? Porque sabemos que o mais difícil é exatamente perder o percentual de gordura, né, que é eliminar somente gordura. E foi o que eles fizeram, por isso que tem o cinturão, que é um verdadeiro campeone. Porque tem que suar muito pra poder perder essa medida, esse maldito, essa percentual, se eu te pego. Cadê teu antes e depois? Joga, põe o antes e depois do Jonas aí pra mim. Opa. Eita bagaceira, gente do céu. Tá com quanto agora, Jonas? De 29.9, 30. Vou arredondar pra mais, né? 30, tu tá com quanto agora? Eu perdi 13.2%. Gente, é muito. 13% de gordura, sai gordura dos teus órgãos, porque a gordura gruda no órgão, viu? Pessoal que tá achando que a gordura tá só aqui na pele, não, tá se agarrando ali no teu fígado, tá se agarrando no teu intestino, tá se agarrando ali, tá trazendo todo tipo de coisa ruim pra tua vida. Então, você pode falar no pâncreas. No pâncreas, vixe Maria, gente, olha, gordura é uma merda. Não foi que você pode falar isso lá, não. Pessoal que treinou aqui o Jonas. Sidney, Sidney, como é que foi que você baseou o treinamento do Jonas? Olha, cadê a barriga do Jonas, gente? Tô olhando aqui pro barriga. Não encolhe, respira. Não tem barriga, mas tá retinha, vai. Eu vi uma pessoa que ficou, tá com uma cinta, não tá não, ó. Olha, eu tô beliscando o cacar. Chora, maninho, reclama, não, ó. Então, olha só, gente, muito magro mesmo. Sidney, como é que foi o treinamento do Jonas? Treinar o Jonas não foi difícil, devido a ser uma pessoa determinada. Então, não foi complicado treinar o Jonas. Utilizamos aí, por meio de um circuito, no qual a gente utilizava o aeróbio e o neuromuscular, no caso, mais tradicional de academia, e utilizamos bem o intervalado. O Jonas reagiu muito bem, né, a esse tipo de trabalho, que, no caso, levou a esse resultado. Assim como a gente utilizou também muito a combinação de treinamento e o contato com a nutricionista, que isso foi muito importante. Esse trabalho conjunto, né, no caso, o profissional de educação física mais a nutricionista. Por isso que chegou esse trabalho, esse resultado tão... Não tem outra equação. Tão relevante. Não, não tem. Não tem outra equação. A equação é essa. Então, é uma equação de soma que, no final, dá um resultado negativo. Mas é característica daqui mesmo, né? Você não vai botar um mais um e dar dois. Tu põe educação física mais a nutrição e dá menos 10 quilos, menos 15 quilos. É uma coisa assim, mais ou menos, né? Ripe ganhadora. Passa aqui o microfone para o... Alberto. Alberto. Não, Alberto. Tu não quer falar... Não. Vem cá, Alberto. Qual o teu nome? Alberto, Alberto ganhou. Qual é a tua equipe, Alberto? Não, eu trabalho junto com o Sidney lá no estúdio de personal. Então, digo o nome do estúdio de personal, gente. A gente precisa dizer o nome dessas academias. É o estúdio de personal cost-training. Tu é professor de educação física. O que é que tu treina lá? A gente treina os alunos lá, né? Junto com o Sidney, mais o... Tu não me dá a resposta atravessada de tu dizer pra mim que tu treina os alunos, porque eu já sei. Deixa de ser, tu vai ficar de castigo. Eu vou te botar lá no campo da parede, ali, com o dedo pra cima. Qual é o forte da academia? Musculação, o cross? O forte é o cross, né? Cross. É o cross. Que é o que treina o cardiovascular, força física. Cardiovascular, mais a neuromuscular também, né? Esse é o trabalho que nós fazemos lá no estúdio. Um trabalho muito bom, que tá aí o resultado, né? Tanto o Jonas como a Jôsse, campeões de uma narra saudável. Falou bonitinho! Falou bonitinho! Pronto, então a equipe ganhadora... Cadê? Pega aqui o microfone, Jonas. A equipe ganhadora... A equipe ganhadora que foi o que perdeu o maior percentual de gordura, não foi isso? Isso. E peso. Foi a equipe toda. Como é o nome da equipe? Ducas e Estúdio Personal Cross Training. Que atua também, é, Iul? Isso. Ducas e Estúdio Personal Cross Training, né? Como é que foi a premiação, Marcelo? A premiação... O pessoal tá mais rico, além de marmar que tá mais rico, né? O pessoal tá mais rico, o pessoal da Ducas levou uma boa bolada, né? Só a Ducas levou 10 mil reais em prêmios. Tá, tá. Pode falar. Os outros 5 mil reais ficou com a CTL aqui. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso, é isso que a gente busca, fazer com que essas pessoas emagreçam com qualidade de vida. E foi isso que nós fizemos, graças a Deus. E o gordinho? Como é que ficou o gordinho? Ninguém disse o gordinho, o Everton. O Everton perdeu quanto, gente? O Everton, eu acho que ele eliminou, se eu não me engano, foi 12 quilos. 12 quilos é muito gordinho. A gente tá contigo, gordinho. A gente tá contigo, mas enquanto eu tiver com essa barriga, ainda vou te chamar de gordinho. Será que é bullying? Será que eu posso ser processada? Não, pode não. Não, não pode. Sexta edição, o pessoal do Facebook tá aqui, todo mundo louco. Tem um monte de gente lá querendo ter mais qualidade de vida, emagrecer e tal, ficar sarado. Como é que tá a inscrição pra sexta edição? A inscrição foi aberta já. Quem quiser se inscrever, entra em contato no site www.manalmasmaisaudável.com.br. Pode também ver nosso trabalho no Facebook, que é Manalmas Mais Saudável, com sinal de mais. Telefone pra contato são esses daí, né? Telefone pra contato são esses daí. Telefone 99177. 1644. E o 99371. 7825. Por favor, liguem mais no último, né? No segundo, que é o da minha mulher. Que é o da Bárbara. É o da Bárbara. Tá? É o da Bárbara. A Bárbara é militar, né? Bárbara nada de ficar, porque o outro... Entendeu? É isso. Muito obrigada, meninos. Parabéns pra todos. Todos falaram. Querem mandar beijo pra alguém. Sim, nós queremos mandar beijo pra nossa equipe. Também pros nossos amigos lá da academia, que torceram muito pela equipe, né? Esse tempo todo. E especial pra nossa amiga Ilma, né? Que tá nos assistindo aí. Ela é muito importante pra gente. Vigílio. Angélica. Vigílio, a Gleisa. Minha esposa, que entrou também. Manda beijo pra esposa, minha gente. Pelo amor de Deus, porque a pobre coitada... Deixa eu mandar pro meu esposo também. Beijo, né? Eu esqueci de agradecer lá no dia do encerramento. Alexi, um beijo pra você. Muito obrigada. Manda um beijo, mano, pros teus amigos, pro marido, namorado, hein? Não, não tenho marido ainda. Não, ainda. Oi, oi, oi. Ela não tinha. Fica na tua, Camila. Vou já mandar a dona Jesus, minha querida, tá o teu. Mas eu queria agradecer o meu irmão e a minha filha, que estão sempre comigo, né? E todo o pessoal da academia, o pessoal das 7 horas, que ajuda demais a gente. Camila, né? Exato. Camila, minha filha, para tudo. Franco vai mandar beijo pra Camila, vai. Um beijo, meu amor. Cinco anos de casado, você continua do meu lado, muito obrigado por tudo. E um grande abraço em todos da CTL, que foram guerreiros, a nossa nova família. Meire, nossa mãe, zona de todas lá. A Meire também foi que emagreceu muito. Meire e a Guerreira também. Beijo pra todo mundo, obrigado. Ok, todo mundo lindo, magro, rico, né? Sexta edição tá aí na biqueira, o pessoal que tá querendo se inscrever, corre, porque o negócio fecha, viu? É que enche rápido. E um grande beijo, salve. Um beijo, beijo pra todo mundo. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta, minha gente. Uhul! Uhul! Uhul!